Bom dia, veja quais são as notícias do Informal Fenas, primeira edição de hoje. Vestibulando de medicina se submete ao processo seletivo com o objetivo de alcançar o seu sonho. Outubro Rosa, hospital veterinário da Unifenas promove campanha de prevenção do câncer de mama em pets. E o Outubro Verde, vasoalerta para prevenção, diagnóstico e controle da sífilis congênita. Você nos assiste pelo canal 33 HD e nas transmissões ao vivo do Facebook em nosso canal do YouTube da TV Alfenas. Informal Fenas é daqui a pouco ao meio-dia. Até lá!